É o Sínio, fez o giro, perdeu, a bola fica com o Joãozinho, entrou na grande área, para a perna direita, mandou para fora, que perigo Vai complicar a situação, tem condição, Cafu, na penetração, entrou, chance para a batida Para o Joãozinho de cabeça, defesa do Léo Rodrigues Faz o toque legal na direita para o Lima, com liberdade, saiu o cruzamento, o Joãozinho pegou de primeira, mandou para fora Lima, e o Joãozinho partiu, hein, do seu campo, a posição é legal, tá aí o Joãozinho, vai ficar de cara com o Fávaro, o Fávaro saiu, o Joãozinho, para fora Bola esticada na frente para o Joãozinho, a posição é boa, ele reclama o que? Pênalti Penalidade máxima em cima do Joãozinho Daí o Silva, saiu o cruzamento, o toque do Curumata, de calcanhar, a bola jogada, de bicicleta o Joãozinho mandou para fora Já estamos no segundo tempo, com o Galo no ataque, Lima invade e cruza, Marcelo chuta para fora Aí o Independente desconta, a zaga do Cametá não consegue cortar o cruzamento E a sobra fica com o Joãozinho que chuta, e o zagueiro corta com a mão, pênalti O Independente acorda, Joãozinho lança Thiago, que corta o zagueiro e chuta para fora Depois de uma série de falhas da defesa, o atacante Ró, sem marcação, encontrou espaço para marcar o terceiro do Independente Aos 26 minutos, Ró novamente ficou cara a cara com o goleiro, e não desperdiçou, e ampliou para o Galo Elétrico E quando buscava empate, o Pantera acabou tomando este contra-ataque puxado por Joãozinho Que não tomou o conhecimento de Marcelo Pitbull, e ainda driblou o goleiro Labilar para fazer um golaço Fim de jogo, Independente 2, São Raimundo 0 Após o arremesso lateral, Jailson cruzou na medida, e Joãozinho testou tirando do goleiro 2 a 0, Independente, placar final Aí o Galo Elétrico abre o marcador, Jean toca com o Joãozinho, que sai do marcador e manda no canto 1 a 0, Independente Em campo, as duas equipes, bastante equilibradas, buscavam o gol Melhor para o Independente, que aos 27 minutos, abriu o placar num lançamento certeiro de Marcão Joãozinho não perdoou e colocou para o fundo da rede Joãozinho numa cobrança, Alá Neymar, fechou a goleada Final, Independente 5, Cametá 1 Novamente o Independente Ganhou ali o Peabiru Tocou para o Joãozinho, vai marcar o segundo Gol do Independente Joãozinho Rola escorada com o Flamel Saiu bonito ali no jogo de cor Flamel cortou para a perna direita do zagueiro Saiu o cruzamento, o Joãozinho de cabeça Gol do Ananindeu a Joãozinho Empata o jogo no Francisco Vasquez Ananindeu a 1, São Raimundo também 1 Soares Flamel tabelou Joãozinho de cara com gol, devolve Olha o Flamel, solteu um toquinho Gol E do Ananindeu a Flamel vira o jogo do Francisco Vasquez Ananindeu a 2, São Raimundo 1 Deixa a bola com o Soares, ajeitou Saiu o cruzamento, o Alas se matou no peito O goleiro saiu o cruzamento, o Rasteiro A bola bateu no Joãozinho para fora Joãozinho cobra Empata o jogo no estádio Jader Barbalho São Raimundo 2, Ananindeu a 2 Tenta sair jogando, o Ananindeu a bola recuperada O Vila Rico, o Ananindeu a recupera A chance é boa Vai fazer o Flamel, bateu e o gol Aí o Léo Domina o Léo, faz o levantamento Joãozinho de cabeça e o gol Gol Do Ananindeu a Joãozinho, camisa número 11 Aí o Joãozinho Vai embora o Joãozinho Depois jogada, tocou, boa bola para a Alas Se matou no peito, matou na cabeça O atro mandou, o jogo seguir Aí o Ângelo, jogando a bola para frente Foi desviada Joãozinho corre atrás da redonda Ficou com a sobra, Joãozinho Só ele, o goleiro Que defesa do André Luiz Aparece o Águia Chega com perigo O Leandrini cortou, primeiro não Se recupera a legada do Felipe E toma ali o lançamento Que contra-ataque, hein Tá aí o Joãozinho Recebe, a posição é boa Vai para cima do adversário O que é que ele está dando? Falta ou pênalti? Ele está dando a falta Fora da grande área Foi pênalti, foi dentro Vai Ângelo para a cobrança Solta o bico lá para frente Joãozinho Tá aí o Joãozinho, cortou bonito Chutou forte, André Luiz Chega espalmando Balão trabalhando ali para a direita Já perdeu, tá aí o Joãozinho Recupera a minha bola O Joãozinho lá vem na Lindeua Para cima dele, Paulo de Tarso Aí o Joãozinho avança Perigoso, bateu para gol direto Olha aí o Anderson agarrou Lagoa, segurou Vai marcar na Lindeua A bola passou do Alas É indo da Lindeua A bola vai passando Gol Alegria Alegria, alegria A torcida A Nanindel Enche Festa para o Alas Olha o da Lindeua Ficou para trás ali O jogador O Paissão Luiz Carlos Capixaba Chegou o Joãozinho Vai bater para gol Cortou o Divan Dois, atirou A bola tocou na zaga Vai marcar o Alas E gol Goool Alegria Alegria, alegria A torcida do Anandine Alas foi quem chegou Completando a bela jogada do Joãozinho Olha o Mael Com a liberdade Levantamento do Mael Vai chegar ali o Kametá E a bola passou para o Flamel Pode ser o terceiro gol Preparou, atirou Por cobertura Vai fazer um golaço E a bola caprichosamente Capixaba Perdeu para o Dadá Lá vem Dadá de trás Meteu para o Joãozinho Para a área Oh Anderson Saiu a ferula Tocando bem curto com o Joãozinho Aí o Joãozinho A riscou de longe Botou o Flávio para trabalhar Ele chega Para fazer a defesa em dois tempos Flamel recebe na frente o Joãozinho Vai chegando o Anandine Saiu o cruzamento No chão O Flávio faz a defesa Bonita jogada do Joãozinho Chega perigosamente de novo O Anandineu A chance é boa Vai bater para o gol Joãozinho Bateu A bola Passa pela linha de fundo Flamel Grande lance Para Joãozinho A joga é boa Passa a bola Pela linha de fundo Falou o Anandineu de novo Empolgado com o gol Do Chárez Olha aí Joãozinho Chegou Bateu para gol Gol Alegria 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 A torcida O Anandineu O Anandineu Joãozinho Dudu aqui em volta Puxando rapidamente O contra-ataque Para Joãozinho Está aí o perigo Do Joãozinho 11 a placa dele Joãozinho parou Recebeu Bateu para gol Olha o perigo Joãozinho E o Paulo Wanzler Também sensacional No susto Chega Paulo Dizácio E foi roubado Pelo Joãozinho Vai embora Joãozinho Para a área Preparou Ajeitou Um corte Segundo Atirou Gol Gol Alegria 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 A torcida Do Anandineu Joãozinho Faz um golão 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 No Mangueirão Olha o Anandineu Chegando E falhou Paulo Wanzler Tocou Joãozinho Gol Alegria 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 A torcida Do Anandine Outra vez Joãozinho Botou na frente Ganhou espaço Lá vai o Massal Uma jogada é boa Massal tentou Fez o lançamento Para o Joãozinho A batida Gol É gol É gol Baidegua Nos pés Do Joãozinho E ele enche o pé Fazendo Independente Um Cameta Zero Aos Trinta e um Minutos Chegou o Jean Fazendo o corte Já carrega o time do Independente Para o ataque O lançamento ali Para o Serenap Joãozinho Recebeu dentro da grande área Ajeitou Ajeitou Vincarou a marcação Ainda o Joãozinho Cruzou Aqui para o Massal O Piameiro Passou Dele Ele consegue dominar Ele coloca ali Para o Jean Jean para o Joãozinho Lá vai o Joãozinho Encarou Pedalou Colocou de lado Ganhou espaço Ele é perigoso Olha o lançamento Tentou ajeitar Bateu ali Lá vai o Independente Fábio Gaúcho Joãozinho Serenap Aqui pela canhota Tocou ali Para o Massal No 1, 2 Lá vai o Joãozinho Evoluindo Tocou Abre O Aquele de defesa Moisés Daí para o Mael Perdeu para o Joãozinho Joãozinho Vem buscar jogo Desargou Vai carregando Com velocidade Lá vai o Joãozinho A jogada é boa No ataque Do Galo Elétrico Com o Joãozinho dominando Meteu ali na direita Olha o cruzamento Lopes saiu Sobrou para o Massal Pode marcar Pode marcar Atenção Bateu Goal Prefeitura de Belém Em toda parte Para toda gente Vem o Remo de novo Mal na partida O Marlo Já chegando Arrepiando ali A zaga do clube do Remo Lima toca Abriu aqui para o Joãozinho Ele vai carregando Vai prendendo bola Saiu Do marcador Do copo No campo Olha o Piabiru Boa jogada No lançamento Do Joãozinho Vem da fita Do Diego Marcos Bateu fraco A defesa Do goleiro Lopes Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Daí o Joãozinho Para a grande área Tocou no meio Piabiru Sai o goleiro Lopes Massal Vai entrar na área Do Massal Limpo Bola tocada com o Elito Encarou a marcação A bola é desviada No Guará Joãozinho Deixando a bola Com o Jean Toma ali lançamento Para o Joãozinho Vai com liberdade Pela esquerda Marcela entrando Pelo meio Massal Pela esquerda